A vontade, a resistência, eu já pareço que não era uma vingança, a crema que gera o nome dos meninos. Travestis vivas! O que eu quero é pra vocês, travestis vivas! Ao casar, os jovens assassinados, voltam para enfrentar os assassinatos. O nosso canto, a resistência, eu já pareço que não era uma vingança, eu já pareço que não era uma vingança.